tô aqui olhando essa juquira que tá perto de um lagadiço tô procurando um local para que eu possa fazer uma serva para atrair pássaro para a gente fazer belas imagens aqui acredito que é um lugar bom tem espaço mais maravilhoso que eu acho a nambu aquela pé vermelho o mesmo de outro anambu ela é gordinha aqui deve ter também ciricora então esse espaço magnífico maravilhoso fazer umas imagens dela aqui para compartilhar com você e obviamente você que precise de fato em um caso de urgência é permitido sim a lei do nosso país permite mas caso contrário quero só é compartilhar com você a beleza desse pássaro dessa dessa desse espaço né e aqui também eu quero atrair outro espaço além do que já tem mostrado para você eu vou fazer uma uma serva bem que vou colocar arroz isso vou colocar milho aqui e aqui assim tem uma cerca né madeira e eu vou ficar do outro lado vou me camuflar do outro lado quando eu vim obviamente né então vou fazer aqui acredito que aqui é um lugar tá muito bom fazer bem aqui tá feito você deixar em dois três dias mas acostuma vou fazer bem ali a tocar já cortei aqui para não cismar mais mas cabriar eu tô retornando aqui e vi que o espaço estava andando baixa aqui ó ó tá vendo é pena tá bem limpinho então já fiz aqui essa o formato já eu vou cobrir aqui eu vou fazer para eles entrar por aqui e eu vou colocar outra porta aqui porque nesse caso eu posso prender mais de um pássaro quando a pessoa se encontrar é perdido mais de uma pessoa e fazer como eu fiz vou passar mais de três dias colocando o que ele tiver para fazer os pássaros acostumarem essa melhor armadilha não é que ela entra e vai ficando presa aqui a pessoa pode pegar mais de uma para ter a necessidade da quantidade de pessoas que tiver então eu vou terminar aqui fazer belas imagens para você deixar essa parte aqui é um paul enfiado que é para ficar mais vou ficar do outro lado ficar fácil de eu ver eu vou terminar aqui e eu mostro para você depois eu fiz fiz eu coloquei esses milho para o fora para atrair mais os pássaros aumentei o limpo porque eles são atraídos pelo limpo aí eu coloquei milho lá dentro obviamente eles vão optar pela quantidade mais está lá dentro eles eles vêm aqui fora e eles vão ver lá dentro eu digo que não vão resistir aqui a tampa vai cair quando eles entraram aí bem aqui dentro eu fiz uma tampa que vai tampar lá dentro impedindo que eles voltem eles entrou nessa tampa aqui essa aqui dispara eles passa para lá fica preso para cá eu fiz aqui porque aqui também eles vêm o milho lá dentro e também dá de eu filmar dá ali da lado que eu vou ficar de ver ele lá dentro então tá feito a armadilha agora é só esperar para ver se aparece porque de ter pássaro comenda que tem aqui nessa região tem muito anambu essa anambuzinha pé vermelho tem a juriti a rolinha a saracura os pássaros que mais tem aqui para observar que é o que a gente mais pega mas pode aparecer outros pássaros ainda eu fiz na beira da água aqui para próximo aqui é a água para cá é no intuito de pegar outros pássaros nessa juquira essa capoeira aí meia cheia de capim meia lagadiça então vai ser vamos esperar ver o que aparece por aqui e já estou aqui na armadilha eu já estou na tocaia é muito gostoso é um um capoeira um pouco alto muita sombra muitos pássaros cantando vou passar uma tarde aqui bastante prazerosa e gostosa essa aqui a poucos metros direita tem uma grotinha por isso eu preferi fazer aqui obviamente os pássaros eles gostam porque todos os pássaros bebem essa beira de lagoa costuma dar bastante ciricora é mas tem de todos todos os pássaros quero aproveitar e mandar um abração todo especial para meus primos lá de franca são paulo para jãozinho para o antônio para o orlando para o filho para o dálio também para o evandro filho da sicinha para sicinha para todos vocês vocês que estão sempre ligado aí no nosso canal reino selvagem então vou me aquietar e vou ficar por aqui ver o que vai aparecer para nós fazer belas imagens e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.